É, minha rapaziada, o que a gente temia acabou acontecendo. Alexandre Matos, na tarde dessa segunda-feira, no início da tarde dessa segunda-feira, comunicou ao presidente Petralha e, enfim, aos outros membros da diretoria do Atlético que não vai permanecer no clube, uma decisão que foi tomada nos últimos dias e deve ser o novo diretor de negócios do clube de regatas Vasco da Gama, porque pouco importa se o Matos vai para o Vasco, se o Matos vai para o Inter, mas esse casamento de um pouco mais de dois anos, né, chega em janeiro de 2022, fica até o final de 2023, se encerra com o Alexandre Matos pedindo a saída do clube, comunicando que não vai renovar o seu contrato até 2024 e saindo num momento muito sensível. Acho que é importante a gente bater nessa tecla. Não é desculpa, não é nada disso, mas é um fato, é realidade. Alexandre Matos deixou o Atlético num momento onde o clube pretendia ser mais agressivo no mercado, num momento onde o clube pretendia iniciar todo o processo de contratações depois da definição do corpo docente ali do Conselho do Atlético. Alexandre Matos era um grande trunfo para o Atlético no mercado de transferências, a gente sabia como o Alexandre Matos é influente, é relevante dentro do mercado da bola e perder o Alexandre Matos, como uma pessoa dentro do clube definiu, é um dia bem ruim para quem quer o bem do Atlético, né, porque era um cara que poderia sim fazer a diferença para um clube que já não paga muito, para um clube que já tem algumas restrições na hora de contratar jogadores, você perder um negociador do nível do Alexandre Matos é péssimo. Lembrando que nossas últimas grandes contratações e as grandes contratações em relação a valores da história do clube atlético paranaense tiveram a participação de Alexandre Matos, Coelho, Canobi, Alex Santana, Zappelli, Esquivel, Vitor Roque, então, de alguma maneira, foi um cara responsável por fazer o Atlético ser um pouco mais agressivo no mercado, foi um cara que foi responsável pela maior contratação da história do futebol brasileiro em relação a custo-benefício, né, chegou por um pouco mais de 24 milhões de reais e pode ser negociado no total por 74 milhões de euros, o que totaliza quase 400 milhões de reais. Alexandre Matos também esteve muito envolvido em outras negociações do clube na hora de internacionalizar marcas, criar relações com clubes de fora do país, como, por exemplo, a parceria com a Jax, também esteve envolvido em algumas negociações em relação a SAF, apresentando o projeto do Clube Atlético Paranaense para alguns possíveis investidores, para mercados que ainda não são tão atuantes no futebol brasileiro como a questão do mercado árabe, e Alexandre Matos agora deixa mais uma lacuna na diretoria de futebol do Atlético, que deve ter Alex Leitão como CEO geral, Alexandre Matos seria mais um CEO voltado para a área de negócios, você teria um diretor de futebol, um gerente de futebol e um treinador, o Atlético vai ter que ir atrás desse personagem, a gente não sabe se também o Alex Leitão pode acumular essas funções, e falando de alguns bastidores da saída do Alexandre Matos, já se imaginava que poderia acontecer, principalmente pelo fato do Alexandre Matos estar sendo escanteado nos últimos tempos do Clube Atlético Paranaense, de algumas decisões, o próprio Alexandre Matos confessou para algumas pessoas próximas ali, que esperava ordens do Petralha, essas ordens não chegavam, então ele acabava ficando de lado e estava sem entender sua real função no Clube Atlético Paranaense. O Alexandre Matos nunca foi uma unanimidade no clube, apesar da maioria reconhecer o peso que o Alexandre Matos tem no mercado, apesar da maioria reconhecer a força que o Alexandre Matos tem, que a marca Alexandre Matos tem, sempre foi um cara que girou algumas inimizades, Lúcio Gonçalves, Paulo Autor e vários jogadores do elenco não curtiam algumas posturas de Alexandre Matos, que sempre se comportou de maneira ríspida, e nem sempre presente em relação ao grupo de jogadores. O Atlético perde um dirigente que aproximava ele de alguns métodos vistos mais no eixo do futebol brasileiro do que métodos que o Atlético conseguiu desenvolver para chegar nesse momento de sucesso. Então, talvez o Atlético, dependendo de quem contrate para o cargo, se reencontre na questão de metodologia, na questão de perfil de clube mesmo. Mas, repito, acho que é uma perda muito grande em questão de mercado, num momento muito sensível, querendo ou não reforça um clube que a gente sabe que tem um aporte financeiro considerável por trás, que é o clube de regatas Vasco da Gama. O Vasco tem toda a questão da 777, que é uma empresa que só nessa temporada injetou mais de 100 milhões de reais em contratação no Vasco, menos restrições em relação ao mercado, e a gente sabe que dinheiro na mão de Alexandre Matos, que chegou a ser chamado de mágico de Oz no mercado de transferências, é certeza de uma montagem de um time forte. No Atlético, acho que as principais contratações, como a gente falou, foram de jogadores mais jovens, a Pelli, Esquivel, Vitor Roque, muito no perfil do clube, pensando em revenda também, né? Acho que a gente precisa levar isso em consideração. Agora a gente vai precisar entender como vai ser o posicionamento de mercado do Atlético sem o Alexandre Matos, onde a gente vai atacar, como a gente vai atacar, o nível de assertividade que a gente vai ter no mercado. mas, querendo ou não, menos uma novela. O Alexandre Matos hoje não é mais diretor do Atlético, deve ser anunciado nessa terça-feira como diretor do clube de regatas Vasco da Gama. Valeu, pessoal. É isso. Vamos atualizando vocês na live da noite. A gente traz qualquer update. Valeu? Tamo junto, é nós. Tchau.